Tô de rolê na minha quebrada e eu quero mais Curti com essas dona gata com gosto de gás Eu tô de nave, eu tô suave Os rebaixados de rolê pela cidade Diário, vídeo, os cara preta, os grave, destrói R.A.V. já tá fechado com unidade, boy Eu tô de nave, eu tô suave Minha carreta é cobiçada na cidade E o bagulho fica até esse alarme disparou A mulherada da quebrada toda aglomerou E viajou, e já colou Fechou a rua, faz o frevo, enche o isopor E a pivetada, tudo louca com as melho-crois J.N.A. com a Duvistar e Monarque Calói Agrumerou, e já constou Extravazou, vamos tocar em um terror Eu tô de nave nessa cidade Eu tô de nave, eu tô suave Eu tô de nave, eu tô suave Eu tô de nave, eu tô suave, eu tô de boa A noite é uma criança voa, bola, o tempo voa Curtiu as mulherada, o prego é na rua Carreta interligada, os cara preta pula G5 e G6, clame, já tá formado O escravo e violento tremendo todo o telhado Então enche o isopor, traz o gel e traz o chit O escabe solute, pra mulherada é vive Enquanto não acaba a noite, é só loucura Tô livre de problemas e longe das viaturas Quebrando as algemas, só entrando em cena Só carro rebaixado com as dores e a morena Amanhã tem domingueira, pra curar a ressaca Piscina e cerveja com as dona virada Só nave importada, do nada e rebaixada G5 e G6, clame, já tá formado E o bagulho fica, tem salame, disparou A mulherada tá quebrada, tô na Globeron E viajou, e já colou Fechou a rua, faz o frevo, enche o isopor E a pivetada, tô no boca, com as velha o cross JN, aqua, dum, style, monarque, calói Aglomerou, e já constou Estrovasou, vou me faltar, é o que? Eu tô de nave, necessidade Eu tô de nave, eu tô suave Eu tô de nave nessa cidade Eu tô de nave, eu tô suave Aumenta esses graves das carretas Bota pra pular os caras pretas Bota pra tremer toda cidade G5 e G6 explode os graves Aumenta esses graves das carretas Bota pra pular os caras pretas Bota pra tremer toda cidade G5 e G6 explode os graves Aumenta esses graves das carretas Bota pra pular os caras pretas Bota pra tremer toda cidade G5 e G6 explode os graves Aumenta esses graves das carretas Bota pra pular os caras pretas Bota pra tremer toda cidade G5 e G6 explodem os graves